Ela é mulher, ela é professora, ela é escritora, ela é médium, ela é jovem, ela é menina, ela é da periferia, ela é indígena, ela é leitora, é mãe, ela é trânsito, ela é avô, ela é trabalhadora, ela é liga, ela é antropóloga, ela é oriental, ela é lésbica, ela é forte, ela é pai, ela é bióloga, ela é da Amazônia, ela é cientista. Elas mais ciência. Elas mais ciência na Amazônia, um podcast com conteúdo acessível, educacional e dinâmico, feito especialmente para meninas e mulheres da Amazônia. Nossa convidada dessa semana é a Larissa Medeiros, 26 anos, manauara, formada em engenharia de materiais pela Universidade Federal do Amazonas. Larissa nos conta como foi difícil ingressar em um curso elitista enquanto estudante de escola pública e sem conhecimento da língua inglesa. Ela ainda nos fala sobre a conquista do desenvolvimento de um projeto de iniciação científica e da realização do sonho de fazer intercâmbio por meio de uma bolsa de estudos. Eu vim de escola pública desde o ensino médio inteiro. Tive muitas dificuldades durante o vestibular, pois eu não tive uma base boa. Precisei compensar isso e estudar bastante para conseguir passar no vestibular e conseguir, através do Enem, passar para a engenharia de materiais em 2015. A partir daí foi muita, muita luta, porque eu ainda não tinha a base necessária. Acabou que o curso, ele é um curso de engenharia bastante elitista e machista. Tinha muitos homens e a maioria das pessoas que tinham no curso eram pessoas de escola particular. E era engraçado como eles viam pessoas de escola pública dentro da universidade pública. Como se fosse algo muito raro, muito bizarro. E já acreditavam muito que esse tipo de pessoa, que vem da escola pública, seria uma pessoa que não duraria aí dentro da universidade pública. Eu vivi muito isso na pele. Algumas pessoas que vieram no mesmo lugar que eu também sentiram isso e me relataram isso. E principalmente as mulheres também. Sobre estar na engenharia, é muito comum a gente ouvir Ah, mas você sabe que engenharia tem cálculo, né? Ah, mas você vai desistir, você não vai conseguir. Por que que tu não faz lá algum outro curso? Faz um curso mais fofo, que tenha mais a ver com você. Diversas coisas que a gente tem que ouvir durante toda a trajetória, até quando a gente já tá no final. Bom, eu precisei estudar bastante pra poder compensar a minha base, que não era tão boa. Precisei me destacar bastante. Eu tinha em mente que eu precisava realmente me destacar que o que os outros tinham eu não tinha. Eu percebi muito isso em relação ao inglês. As pessoas tinham feito cursos de inglês. Comigo não foi assim. Então eu decidi estudar inglês sozinha. Depois decidi entrar na iniciação científica. Porque era a única coisa que eu poderia fazer, estando ali na universidade, que poderia me gerar um retorno financeiro. Aqueles 400 reais que é pago na iniciação científica era um grande ouro pra mim. Era tudo que eu precisava pra conseguir pagar, pelo menos, o meu transporte e o meu alimento ali na universidade. Mesmo que barato, eu precisava tirar de algum lugar. Então eu decidi ingressar. Falei com um professor que foi professor de física no segundo período. Decidi falar com ele no final do segundo período. E ele me aceitou pra entrar no laboratório. O laboratório dele é o laboratório de polímeros nanoestruturados, mais conhecido como nanopol, lá na UFAM. É uma área bem voltada pra nanotecnologia de materiais e materiais naturais. E foi onde eu me encontrei, ali na ciência. O laboratório ali era bem pequeno, não tinha muitos recursos. E a gente foi conseguindo recursos de acordo com os projetos que nós íamos implementando. E eram aceitos, e as fomentadoras pagavam um valor para que a gente desenvolvesse os projetos. E o laboratório foi crescendo, então eu entrei nesse momento em que o laboratório estava expandindo. Fiz a minha primeira iniciação científica, no qual eu desenvolvi um ensino. Inseticida natural, pra combater pragas de plantações. E as larvas do Aedes aegypti a partir do óleo essencial de alho. Uma coisa bem comum que a gente tem no dia a dia. A intenção era desenvolver um inseticida que fosse biodegradável. Que não afetasse a água ou o solo onde ele fosse depositado. E não permitisse que houvesse danos à vida humana e também à vida animal. Foi o meu primeiro projeto. Eu era bem nova, não tinha nenhuma base de química. Precisei estudar bastante. Junto com esse projeto eu fazia vários bicos da aula de reforço e também fazia animação de festa infantil de noite. A minha rotina era ficar o dia inteiro no laboratório, me arrumar ali mesmo na faculdade e ir pra alguma festinha. Foi muito difícil, mas eu consegui apresentar bem todos os meus projetos. Com isso eu consegui oito prêmios de melhor apresentação de projeto. E no meio de tudo isso eu decidi que eu queria fazer intercâmbio. Procurei as diversas formas de bolsa que tinha. Porque era a única realidade que eu poderia ter seria sendo bancada através dos estudos. Porque por mim mesma não teria como. E eu conheci um programa chamado Erasmus Mundos. Que disponibilizou uma bolsa pra UFAM. No qual apenas um único brasileiro iria pra Polônia. Na Universidade Politécnica de Lublin, uma cidadezinha no interior da Polônia. E eu fui, foi maravilhoso. Tive a experiência de cursar Engenharia Mecânica por cinco meses lá na Polônia. Foi a melhor experiência da minha vida. Voltei e agora em 2021, em setembro, eu consegui me formar. Depois de tantas coisas que eu precisei enfrentar, foi sim muito difícil. Porque é muito difícil fazer ciência no Brasil. É muito difícil. Lá fora eu percebi o quanto de recursos eles têm. Mas não tem gente capacitada ou gente interessada pra isso. Enquanto aqui, a quantidade de gente talentosa e capacitada pra fazer esse tipo de coisa. E a gente não tem tanto equipamentos e qualquer recurso necessário. Mas a gente faz. A gente faz com o que tem. A gente faz uma ciência maravilhosa. As mulheres cientistas são maravilhosas. E a gente continua por aí percorrendo. Tenho quatro artigos publicados em revistas maravilhosas. E sigo tentando. Vou agora entrar pro mestrado. Porque eu sigo tentando deixar a minha marca como jovem, mulher, pesquisadora, engenheira. E acima de tudo, aquela menina que veio da escola pública. E que sempre vai dar voz a isso. O podcast Elas Mais Ciência na Amazônia é uma realização GSEX. Que conta com o apoio da UFAM, PP Gás, TAM, Revista UAMON, Companhia Cabelo de Maria na música Pisa Morena pra Ninguém Ver, Looka Estúdios, edição e composição técnica, Equipe de Criação e Arte composta por Laísa Maida, Vitória Cardoso e Eduardo Monteiro. Esse projeto possui financiamento FAPEAM.